Prometi, eu prometi, eu sem querer, eu fui formatar o PC e daí eu excluí o save do jogo, né, então... Vamos de novo, né, cara, porque é a vida, né, mano, eu vou ter que jogar de novo porque eu excluí o save e vou ter que começar do começo, não que eu tivesse feito muita coisa, eu tinha feito dois finais, eu tinha feito o final do cachorro e o final do ritual satânico. Mas enfim, né, vamos falar com estranhos, vamos falar com estranhos, mano, vamos falar com estranhos. Vamos falar com estranhos, mano, eu tô muito triste que eu vou ter que... Uou, 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 tá, eu não tenho dica nenhuma, é bem rapidinho. Será que eu volto aonde eu tava? Eu queria primeiro fazer o final do cachorro e o outro de novo, mano. Mas vamos lá, tá, eu vou só começar a vender pra veinha. Eu vou... Eu vou tocar a campainha. A veinha é suda. Eu vou tocar a campainha, eu vou bater na porta. Oh, desculpa, estava um pouco ocupada. Eu já fiquei puto já, mano, só porque eu tive que esperar um pouquinho. Ah, tá, e aí, quer comprar alguma coisa? Tudo bem, moça, posso te convencer a comprar alguns produtos? Ou, peraí, isso são biscoitos. O dos biscoitos eu não lembro se deu muito certo. Deixa eu convencer ela a comprar alguns produtos. Moça, que charme, e você? Tudo bem? Ah, não, mano. Verdade, né? Ah, ela comprou? Ah, porque eu chamei ela de moça. Yes. Já vendemos aqui pra veia. Agora, vamos na casa chique à tarde. Uhum. Tá, casa chique, é casa bacana, vou fazer o meu melhor. Vamos... Vamos começar a vender já. Vou... Usar o interfone. Espera, você é da Sunny Morning? Uhum. Eu sou vendedor da Sunny Morning. Vocês estão interessados nos produtos da Sunny Morning? Nós da Sunny Morning não temos tempo pra perder. Você está interessado em comprar algo? Vou mandar essa, mano. Depende, você pode falar mais sobre a sua empresa. Não. Eu não sei muito sobre a empresa, mas mesmo que soubesse, não contaria. Pelo preço certo, eu posso contar tudo que sei. Eu não posso comentar nada sobre a empresa. Eles têm olhos por toda parte. Eu vou vender. Eu vou vender informação. E graças a você, em breve tudo será meu. Temos um acordo. Ah, ok. Ela comprou alguma coisa? Uhum. Funcionou. Yes. Vendemos. Nice. Ah. Vamos ver a casa bagunçada à noite. Alô? 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 Alô, de casa ou de casa bater na porta? Eu vou bater na porta. Ah, o gatinho minhou. Ah, bater várias vezes, bater mais forte. Dá pra ouvir a TV daqui, viu? Não. Vamos bater mais forte. Ei, ei. Calma aí, cara. Tô indo. Eu não tô com tempo pra isso. Boa noite. Eu só tô tentando te vender umas paradas. Por favor, abre a porta. Vai. Por favor, vai. Tá, tá. Você tá vendo os negócios? Deixa eu ver aí. Tá vendendo os negócios? Tô. Eu tô vendo essas belezinhas. Belezinhas não é uma gíria pra se usar com jovem, né? Eu tenho exatamente o que você precisa. Exatamente o que você precisa. Tá? Você tem pizza? Espera. Ah, não, velho. Eu esqueci que ele fala isso. Não tenho pizza, mano. O quê? Não, me desculpa. Eu só tenho isso aqui pra vender. Eu acho que tem uma barrinha de cereal ou coisa do tipo. Você não tem comida em casa, não? Ei, boa. Espera aí. Ué. Que diabos eu tô fazendo com a minha vida? Não, não. Chega. Eu vou esperar. Acho que achei. Acho que foi o quê? Mano, ele vai me dar um tiro. Ei, jovem. Ei, jovem. Jovem. Eu acho que eu tô passando mal, bicho. Foi mal. Ah, não, velho. Usou muita p... Conha mesmo. Zero vendas, velho. Odeio adolescentes. Ele é tão impaciente de dia. Mas eu fui de noite. Ele achou comida? O que ele ia me dar? Ah, voltei pra casa. Tô com 4 de raiva e 2 de depressão. Posso comprar item. Deixa eu ver. Tô com 4 de raiva e 2... É o contrário. Droga. Tô com 4 de raiva e 2 de depressão. 5 de raiva. Eu posso comprar... Menos 2 de raiva, mais 1 de depressão. Tô com 4. Se eu comprar... 2 desse... E 1 de menos 4 de depressão... Nossa, 22 conto. Então... Eu posso... Em cima da raiva a câmera... Ah. Aqui. Então eu posso... Não, vai ser muito caro, né? Exploda. Vou comprar um vinho. E vou comprar... Imagem de uma família. Tá? Vocês vão entender essa play. Ah, pera. Eu vou dormir. Fiquei dormindo. Dormi pouco. Com o alarme ativado... Eu ganho mais 1 de raiva e mais 2 de depressão. Não, pera. Eu vou tirar o alarme. Foi de boa. Menos 2 de raiva e menos 4 de depressão. Puta, daí eu comprei à toa o bagulho. Porra nenhuma, não. Eu vou acordar cedo e vender. Sim. Ótimo. Mais um dia acabou. Aposto que você fez um ótimo trabalho. Tá. Vamos ver. Terça. Café da manhã? Café da manhã é 9. Menos 1 de raiva e menos 1 de depressão. Mas eu já vou usar um negócio, né? Hoje não. Eu fiquei com mais raiva? Vamos vender. Eu vou... Na... Mansão... Vou na casa... Vou na mansão de manhã. Uau, esse povo é rico. Vou faturar. Vamos. Só vou usar aqui antes. Antes que eu morra de raiva e depressão. Eu vou usar o vinho. Caraca, o cara chega pra vender. Mete uma garrafona de vinho pra dentro. Tá, eu tenho muita raiva, velho. Ah, mano. É, eu comprei errado. Eu tinha que ter comprado dois desse. Tá bom, usamos tudo. Opa. Vou bater na... Vou bater na porta. Sim. É, você é bem rica, hein? Essa é uma bela casa. Quer comprar uns negócios? Quer comprar uns negócios? Por que eu iria querer isso? Já tenho de tudo. Ah, sim. Mas talvez você pode ter mais. Vai te fuder, então. Oh, que isso. É, não. Você não tem. É, não. Você não tem, tá? Você não tem tudo. Tá? É, você não tem tudo. Tenho sim, mas você é pobre demais para entender. Adio. Pela puta. Me chamou de pobre. LuizBRGamerLM. Obrigado pelo Prime. Viu, Luiz? Muito obrigado. Não vende nada, mano. Quase impossível fazer uma venda durante a manhã. Ok. Durante a manhã é quase impossível. Então vamos... Agora é meio-dia. O que que... Eu vou descansar na pracinha. O que que faz descansar na pracinha? Eu nunca fiz isso. Deixa eu ver. Dá uma olhada nos pombos. Jogar uma moeda na fonte. Descansar no banco. Dá uma olhada na lixeira. Vou jogar uma moeda na fonte, velho. Olha. Uma fonte. Vou fazer um desejo. Menos um. Possibilidade de mudança na depressão, raiva e dinheiro. Pode ser. Ah, e aí? O que que aconteceu? Perdi um... Meu desejo se realizou para outra pessoa. Ah, sério mesmo? Bom, perdi um pouquinho de depressão. Pelo menos. Tem um tiozinho aqui com uma barraquinha de cachorro quente, velho. Eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que... Eu vou na casa barulhenta à tarde. Vamos ver. Ah, é do cachorro. Eu vou perder. Vou começar. Vou tocar a campanha. Estou indo. Uhum. Eu espero. Sem problema. Não precisa ser o pessoal. Tudo bem. Eu espero. Ah, não, velho. Não, não, não. Cachorrinho. Eu não posso. Não, não. Não, não, não. Ah... Um cachorro que legal. Ah, uau. Tá. Uhum. Então, tem alguém com você em casa? Espera. Quem me atendeu antes? Massa demais. Mas eu não posso vender para um cachorro. Mesmo tão bonzinho. Tchau, rapaz. Ah... Ah, o cachorro fez uma interrogação. Deixa eu ver se você está sozinho mesmo. Você está sozinho mesmo? Como você abriu a porta? Ah, boa tentativa, detetive. Mas eu não vou cair nessa. Fui. Ah, não. Vai dar o final do cachorro. Deixa eu ver. Bom, eu nunca entraria em um lugar sem ser convidado. Nunca. Já você que mora aí... Então, que tal me ajudar aqui, garotão? Bom, mesmo isso sendo super legal, eu tenho que voltar para o trabalho. Até mais. Ok. Por que você não pega aquela carteira ali para mim? Eu te dou isso em troca. Estou pensando aqui. Você é um cachorro tão bonzinho, né? Por que você não pega aquela carteira ali para mim? Só para eu dar uma olhada. Ah. Uh! Gostei, hein? A gente não vendeu produto nenhum, né, mano? A gente assaltou a casa com a ajuda do cachorro. Três pessoas ao mesmo tempo. Preciso de foco. Mas não tinha ninguém. Só tinha um cachorro. Advertência. Obrigado pelo Prime, viu? Obrigado pelos Prime, gente. Agora eu vou na casa pobre à noite. Eu estou durando bastante com esse vendedor aqui, né? Já peguei a prática, né? Dos outros dias. As luzes estão acertas. Tem alguém em casa. Vamos nessa. Vamos começar a vender. Colocar a campainha. O que foi? Olha, tem alguém em casa. Ô, meu capitão! Só que a gente vendeu umas coisas. Eu quero deixar a sua noite ainda melhor. Eu quero melhorar a sua vida. Quero melhorar a sua vida. Ah, continue. Bem, esses produtos são ótimos e custam quase nada. Irmão, eu sei como as coisas são. Tem como a gente chegar em algum acordo? Ou dá uma olhada nesses preços? Dá uma olhada nesses preços, né? Continue. Dá para perceber que as coisas estão difíceis. Você claramente está tendo um dia ruim. Eu sei como é passar por um período ruim, meu homem. Dá para perceber que essas coisas estão difíceis. Você claramente está tendo um dia ruim. Eu não sou seu homem, primo. Casca fora. Ah, não, velho. Era o primo pobre, mano. Tenho um primo rico e um primo pobre. Não tem ninguém em casa durante o dia todo. É, só posso ir à noite na casa pobre. E não vendi. Droga, mano. Droga. O cara me chamou de primo, mano. E agora? Bom, a gente está com 4 de raiva e 2 de depressão. Quanto dinheiro eu tenho? Pô, estamos com um dinheirinho bom. 4 de raiva e 2 de depressão. Vamos pegar um adesivo de nicotina. Deixa eu pegar uma bolinha. 2 de depressão. Ah, que é tirinhas humorísticas. Pronto. Eu vou tirar o alarme dessa vez. Sai. Esse dia foi bom? Bati a meta? Bati a meta. Custo de vida, dinheiro restante. 30. Dias restantes na cidade. 3. Eu não vou conseguir, né? Eu não sei o que acontece quando acaba o meu dinheiro. Provavelmente eu sou demitido. 2 de raiva e 0 de... Passou alguém na janela. Ah, a gente tem outras casas para vender. Tem a casa moderna. A casa comum. E a casa quebrada. Eu acho que eu vou... Na casa... Meio dia. Meio dia. Vamos na casa... Quebrada, né? Vai ter alguém trabalhando nela, né? Ao meio dia. Não? Ela está quebrada? Mano. Eu não vou apertar a campainha. Essa casa precisa de urgente de reparos. Tem uma panela no fogo. Eu não vou apertar essa campainha nem a pau. 2 de raiva. Deixa eu ver se eu preciso de algum item. Não. Eu vou esperar. Ah, deixa eu ver. Vou começar a vender. Vou colocar a campainha nem a pau. Eu vou... Vou chamar. Vou bater na porta. Opa. Olá. Ah, ele parece feliz. Olha só. Cara. Tipo, você... Eu estou aqui para fazer umas vendas, cara. Quer comprar alguma coisa? Estou aqui para fazer umas vendas. Cara, por que ele está com uma faca dentro de uma torradeira? Não parece muito seguro. Oh, ok. Continua. Ele não compra nada. Esse cara, velho. Está tudo arrebentado. Bem, tanto faz. Estou vendendo isso aqui. Quer um? Você sabe que isso aí vai te matar, não sabe? Eu estou vendendo essas. Foi mal. Mas isso aí não é perigoso? Não, está de boa. Deixa eu só pegar uma ferramenta melhor. Ok. Embora para não ter que lidar com um acidente triste mais previsível. Pensar que pelo... Eu não sei como esse cara está vivo ainda. Está uma panela no fogo lá há meia hora. Tem água junto com eletricidade. Amassamento todo ferrado. Pensar que pelo menos você está melhor que ele. Cara. Eu vou pensar que eu estou melhor que ele. Será que vai me ajudar? Achei. Só um... Ai. Ele achou um ai? Lembrar de dias melhores. Senhor, você também? Hein, mano? Você está voltando? Vou lembrar de dias melhores. Ok. Vamos fazer negócio. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, vamos. Nananina não. Tchau. Mano, piorou. Tá bom. Só compra alguma coisa para eu ir embora, por favor. Ei, com essa atitude. Nem a pau. Ah, mano. O cara estava ali. De tarde as coisas ficam bem piores. Caralho. Isso já estava ruim. Imagina de tarde, mano. Tá. Vamos. Ah, eu vou. Ah, não. A casa arrepiante, velho. Eu vou na casa arrepiante. Não vou deixar para ir à noite, que é para ficar mais arrepiante. Eu vou na casa moderna. PamelaS97. Eu ia pelos dois meses, viu, Pamela? Muito obrigado pelo premizão. Valeu. Deixar o prêmio aqui. Tá, vamos lá. Ah, tá. É uma casa de amantes da tecnologia. Uau. Uau. Eu tenho quatro depressão, três de raiva. Vou usar isso aqui para tirar a minha raiva. Vou usar isso aqui para tirar a minha depressão. Quem diria que a depressão é tão fácil de lidar, né? Só ler uns quadrinhos. Só um minutinho, por favor. Ok. Tá bom. Você tá ligado que eu não tenho o dia todo, né? Tá, vou esperar. Ah. Obrigado por esperar. Meu robô... O robô não parou de funcionar. Pera, o carinha do Fallout, velho. Uhum. Ah. Isso quer dizer que você estaria interessado em comprar um novo robô? Ou... Mas tá tudo bem, né? Ele não é perigoso, né? Ou... Você não deveria confiar em um robô. Eles são uma ameaça. Eu não sei. O que você sugere? Ah. Assim, tá um pouco bizarro. Ó, eu acho que eu tenho uma ótima oferta para você. Você deveria se livrar desse robô o quanto antes? Eles são muito perigosos. Eu acho que você deveria comprar vários robôs. Um para cada tarefa de casa. É. Uma boa ideia. Tipo... Meu Deus. Um pequeno exército de robôs? Que fofo. Fechado. Uhum. Deu certo? Yes! Vendi o robô aspirador de pó. E um robô... Lava louça, mano. Certeza. Ah. Agora tá de noite. Eu vou na casa horripilante. Mas eu tô com cinco depressão e um de raiva. Se eu descansar na pracinha, chat, eu perco a minha chance de ir na casa horripilante à noite? Ou... Ou... Não conta. Um. 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 Eu... Conta? Então eu vou direto. Ele na casa horripilante à noite. Ahem. Essa definitivamente é um problema. Ah. Não tem problema. Eu vou conseguir vender coisa pra ele ainda. Observem a arte da venda. Ok? Ahem. Eu vou... Tocar a campainha. Aqui. Foda-se. Você quer comprar alguma coisa? Isso... É cosplay? Nada. Sou o total necromante mesmo. Acabei de apagar um otário. Ah. O quê? Você acabou de matar um cara? Sai correndo se olhar pra trás. Sai correndo se olhar pra trás. Enquanto chora... Eu vou sair correndo... Mano. Minha depressão está no máximo. Eu vou sair correndo. Uh. Mano. Eu quase morri de depressão. Pera. Eu não sei como é que funciona esse jogo. As aparências enganam. Como assim as aparências enganam? Ele na verdade não matou ninguém? Ah. Tinha um gatinho, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que comprar muita coisa. Eu estou ferrado da depressão e tudo mais. Drogas legais. 20 conto! Pergou. Eu devia ter comprado pra voltar no tempo. Não. Muito caro. Como é que está a minha raiva? Eu estou com 5 de raiva. Quanto custa isso? 20? Eu tenho 10. Hum. Eu vou pegar... Comprimidos anti-estresse. Gastei todo o meu dinheiro. Vou dormir. Sim. Não atingi a meta mínima naquele dia. Eu estou com menos 21 de dinheiro. Eu perdi. Lenin estava certo. Acordei deprimido por causa do meu saldo bancário negativo. Pense positivo ou abraço e tristeza. Porra. Vem aqui, tristeza. Dá um abraço aqui. Fuck. Ah, tá. Eu vou sair pra vender. Ok. Temos mais duas casas. A cripta ao meio-dia. Casa comum ao meio-dia. Cabana na floresta. Casa da floresta. Puta. Eu vou... Vou na... Casa da floresta. Vamos ver. Melhoras, Cap. Gente, é o jogo. Meu Deus do céu. Ah, não. Ai. Nossa, quanta teia de aranha. Alguém precisa de uma faxina. Eu vou usar itens. Eu vou usar drogas legais. Eu tô com três e raiva. Cara, não vou usar nada por enquanto. Isso aqui vai ser fácil. Tente imitar uma campainha. Bater na porta ou lá tem alguém aí. Bater na porta. Já vamos. Que porra é essa, mano? Um monte de aranhazinha. Ah, eu acho que eu vi minha mãe me chamando. Ou quem e o que são vocês exatamente. É, eu até trouxe umas amostras de gato, mas não tem pra todo mundo. Nós somos muitas, mas nós somos um. Ah, não. Ah. Não, só quero vender. Então vocês são tipo uma gangue de aranhas? Ah, claro que não. Nós somos uma unicamente, com vários corpos, um e muitos. Ah, então vocês são mesmo uma somente só. Vocês estão só votando algo assim, ou então tem que ser aranha pra fazer parte. E o que esse grupo faz? Nós fazemos tudo, de curso de cerâmica até a assimilação da sociedade como conhecemos. Ah, interessante. Vocês escolhem se juntar uma imposição aos outros? Parece terrível perder sua identidade desse jeito. Como eu junto ao grupo, não? Parece terrível. Junte-se a nós, temos certeza que nós vamos mudar sua cabeça. Ah, não. Credo, tudo isso é muito horrível. Quer saber? Acho que quero me juntar a vocês. Me dá uma boa razão pra alguém se juntar a vocês. Credo, muito horrível. Ei, não seja maldoso, nos deixe em paz. Tá, pelo menos eu não morri. Ok, eu jurava que ia morrer agora. Quanto mais aranhas, mais fregueses. Não entendi. Como é que eu vendo pra eles? Casa invejável. Uma casa invejável. Vamos ver. Põe o máximo de casa possível pra liberar dica pro próximo vendedor. Porque esse aqui já era. Essa é a casa do meu chefe. Às vezes eu queria ter o seu sucesso. Como é que eu vou vender coisa pro meu próprio chefe, da própria empresa dele? Hã? Usar itens. Com sete de depressão. Eu vou morrer de depressão. Ah, agora que eu vou invejar meu chefe, então. É, eu vou muito morrer de depressão agora. Eu tô com oito de depressão. Meu chefe vai me deprimir muito, né? Eu vou ser demitido. Tocar a campainha. É, você, escute. Estamos fudidos. Hã? É, ele vai realmente... Eu posso ajudar com prazer. Qual é a treta? Parece que o jogo virou, né, chefe? O que você precisa? Eu não sei se eu posso ajudar. Quero dizer, não de graça. Ótimo. Estamos quase perdendo tudo pra essa tal empresária. Eu acredito que a solução pra esse problema está nesses produtos. Mas o que eu posso fazer? Só perdoe um relis vendedor. Tá tão ruim assim? Será possível? Mas é claro. É simples. Me dá um. Cara. Eu consegui vender pro meu próprio chefe. Cara, eu sou um vendedor muito bom, velho. Provocar meu chefe durante o dia é uma estratégia. Olha. Caraca, deu certo. Eu vou na pracinha. Eu vendi um produto do meu chefe pra ele mesmo, cara. Eu mando muito bem. Comprar cachorro-quente? Eu tô fudido. Não tenho dinheiro. Eu posso arriscar aqui. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar na fonte. Não, não quero cachorro-quente. Eu nem tenho dinheiro pra isso. Eu não posso ir na fonte. Eu vou descansar no banco. Diminui a raiva. Possibilidade de mudança na depressão em dinheiro. Menos 3 dólares. Diminui a depressão. Obter um item. Possibilidade de mudança na depressão. Porra, ter que ver o lixo é foda. Vou dar uma olhada nos pombos. Possibilidade de mudança na depressão e na raiva. Vai dar certo. Eu confio. Vou alimentar os pombos. O que aconteceu? Foi bom. Yes! Menos 2. Yes! Estamos safe já. O Cap dando sub pra gente no próprio canal. Foi isso mesmo. A gente conseguiu viver mais um dia. Pera aí. Mais um dia que eu não vou cumprir a meta, na real, mano. Onde é o dinheiro que eu tenho? Menos 21. Putz. Eu não vendi nada, né? Bom. Tá. Amanhã é o dia. Mais um dia acabou. Meta mínima não. Tô com menos 47 agora. Mais um dia nessa cidade. Tô ferrado de dinheiro. Pelo menos é o último dia. Acordei deprimido por causa do meu salário... Do meu saldo negativo bancário. Hã? Pense positivo ou abraça a tristeza. Eu vou... 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 Eu vou pensar positivo. Tá. E eu vou sair pra vender. E eu vou fazer uma venda incrível. Tá. Eu vou na casa comum ao meio-dia. Vamos lá. Não vou falir, chat. Tá. Porque a depressão não vai me pegar. Ok. Casa comum. Uma casa normal pra variar. Normal até demais. Vou bater na campainha. Alô. Bom dia. Hum. Ah. Me diz. Como você se sente sobre comprar produtos incríveis hoje? Que tal eu comprar umas coisas bem legais? Eu estou aqui para uma missão de vendas. Pra comprar umas coisas bem legais. Acho bem legal. Hihi. Você tá vendendo o quê? Ah. Sente só. Eles são incríveis. Dá uma olhada nisso aqui. Eu só vendo do melhor e para os melhores. Dá pra ver. E qual o preço deles? E essa tá dando certo. Você tá estranhamente alegre com essa situação. É verdade. Por que você tá sendo tão receptivo? Você realmente quer essa merda? Ah. Esses são produtos incríveis. É claro que eu tô receptiva. Deve ser nada não. Vamos fazer negócio. Quem é você realmente? Você mora aqui mesmo? Qual o seu nome? Tinha alguém na janela, hein? Anotando coisa. Olhando pra mim. As pessoas geralmente não curtem tanto comprar coisas estranhas e desconhecidos. Ah, vou vender. Isso, vamos. Mas, pensando bem, eu não tenho dinheiro no momento. Desculpa. Fia da puta. Por que me iludiu tanto assim? Ela só é educada quando tá trabalhando. Ok. Tá. Eu vou na cripta, então. É o que falta, né? Ela é uma refém. Nossa. Não. É. É. Não. Puta. É quase tão estranho quanto a outra casa. A morte mora aqui? É isso mesmo? Vocês estão de brincadeira comigo? Ah, eu vou vender pra morte. Tá com a campainha. Como vai, jovem? Eu espero que as coisas não estejam tão difíceis para você. Não, não. Eu sempre tive essa dúvida. A morte tá morta? Você tá bem? Sempre pensei que seria corajoso bastante pra encarar a morte. Pensei errado. Tá bem, morte. Não, não estou, meu filho. Obrigado por perguntar. Estou com uma pilha de trabalho. Eu acho que tem algumas coisas aqui que podem te ajudar com o estresse. Aguenta as pontas. Em algum momento você vai melhorar. Sei como é. Meu trabalho é bem pior. Ah, eu tenho coisa pra vender pro estresse. Nossa, adoro banho de loja. Mesmo não lá na loja. Comprei algo com prazer. Eu vendi coisa pra morte. Olha. A morte adora jogar, mas é péssima. Vendi dois produtos pra morte. A morte é muito da hora. Tá, agora buraco grande. Noite, você não tem dica pra essa casa. Mas não tem uma casa, só tem um buraco grande. A noite ainda eu nem vou ver o buraco. Espero que seja bem grande, né? Senão a gente vai cair no buraco e morrer. Falou. Grande buraco. Falou, buraco. Olha lá. O que é que eu tô fazendo? Imitar perfeitamente o som de uma campainha. Igualzinho, mano. Foi perfeito. Não tente ser o que... Não tente ser o que você não é, humano. Hã? Quer saber? Eu não tô nem aí. Quer comprar alguma coisa? Ah, qual é? Eu não posso ter um cliente normal? Puta merda. Mas é claro que você ia responder. Sim, é claro que você ia chamar. Você veio vender, certo? Não tô afim. Desisto. Pode me destruir ou me devorar. Tanto faz. Eu acho que eu preciso, né? Mas o que acontece se eu falhar? E por acaso você tem dinheiro? Hein? Eu tenho. Claro que eu tenho. Hã? Puxo. Metido. Então compra alguma coisa. Eu não quero mais. Eu nem sabia que existem abismos na pobreza. Vamos lá. Dinheiro na mão é vendaval. Vai usar referência velha agora? Você vai descer um nível desse jeito? Bem, você é uma referência velha. É um filme antigo e é um livro também. É mesmo? Qual que é? Foi mal. Você me desculpa. Eu estou falando com abismo. Acho que dá pra descer muito mais. Eu vou mandar a da referência. Não joga na cara. Morra! Ah não, eu morri. Não, eu morri. Eu olhei pro abismo e o abismo olhou de volta pra mim. Ah, velho. Que referência é essa? Do que que é? Cara, eu abismo por tempo demais. Ele me consumiu literalmente. Pelo menos eu fui em todos os lugares, mano. Eu fui em todos os lugares. Fui em todas as casas e não casas. Buracos. E tudo mais. Foi bom esse. Agora a gente tem que fazer outro vendedor. Eu vou fazer outro vendedor. Obrigado.